Só fui trocar a isca aqui, ó, vou tentar parar aqui pra não estragar o ponto. Ui, rapaz, bichão! É isso aí, galera. Indo pra mais uma pescaria aqui de manhã. Eu tô aqui no Rio Guaporé. Vamos ir pra uma pescaria meia rápida, né? Eu gosto dessa pescaria cedo, bem cedinho. Uma pescaria rápida. Vamos ver se nós vamos em busca de um stucunaré, traíra, pintado, cachorra, pirarucu, peixe que sair aqui no anzol aqui. A gente vai mostrar pra vocês. Vamos bater um aqui. Vamos ver o que é. Stucunarézinho. Ó, rapaz, bonito. Primeiro peixinho aí do dia, ó. Pelo menos tá crescendo, né? Bateu um peixinho aqui. Peguei o alicate. Vamos pegar esse bichão. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eita, nóis. Tá perigoso aqui. Não pegou direito na boca. Pegou por baixo. Abra a boca aí, rapaz. Não tem acordo, não. Vou ter que tirar ele aqui. Eita, bitelo. Calma aí, calma aí. Não vai abrir a boca. Não vai ter acordo, não. Vou ter que embarcar ele aqui primeiro. Pronto. Pera aí. Isso aqui que é o perigo, ó. Pronto. Bonito, rapaz. Bonito, bonito. Perdi o ataque dele ali na... Na verdade, eu tô com a meia água também. Mas ele saiu até bonito debaixo do tarope ali, ó. Atacou legal. Esse aqui tá meio pequeno. Senão eu ia fazer um frito hoje, ó. Vamos ver se saiu um maiorzinho. E eu vou levar pra nós fazer o frito hoje. Mas tá bonitinho, ó. Peixe 40, 42 centímetros. Vamos pra vida, vamos? Vai lá, vai. Sai bonito, moleque, ó. Foi embora. Cara, lindo, lindo. Deu mais um bitelo. Bateu mais um bitelo. Qual o mesmo tamanho que eu peguei aquele um? Vem pra cá, rapaz. Sobe, sobe. Tá bem na beiradinha. Vem cá, vem. Bem na beiradinha. Eu tive ontem aqui, rapaz, no mesmo lugar. E só peguei dois pequenos. Tentei mais pra dentro de uma baía ali também. Não deu nada. A água tá bem fria aqui ainda. Por causa do frio. Mas hoje eu tô de novo aqui. Pra gravar mais um pouco de conteúdo. Ó, pra vocês verem. Tá bem na beiradinha. Eu acho que eu vou conseguir nem te embarcar, não. Mas vamos lá. Eu consegui te pegar aqui. Eu vou mostrar pra galera. Agora você ferrou mais aí, né? Agora não abre a boca, né? Peraí, peraí. Isso. Vou tentar tirar você aqui direto. Eu sei que é assim que dá os acidentes, mas... Tá meio fácil aqui. Ó, tava só nessa beiradinha aqui, ó. Não sei se dá pra ver direito, ó. Tá vendo? Aí já saiu, ó. Bem... E vamos sair aqui no rasinho aqui, ó. Pra você ver. Tem bastante predador aqui nessa praia. Porque, ó, essas comidas aqui, ó. Isso aqui é de piranha, ó. E o bichão tá bonito, hein? Tá sadio. O tamanho do bocão. Ai, ai, ai. Calminha, rapaz. Você vai sair bonitinho, ó. Olha que coisa linda. Vai lá, vai. Tá ligueiro. Vai pra lá, rapaz. Tá bem rasinho aqui, ó. Olha lá, bichão. Só o risco. Show. Vamos tentar mais alguma coisa aqui. Deu mais um aqui. Eu acho que esse aqui é pequenininho. Rapaz do céu. Vem cá, vem que nós quer te ver. Ó, coisa linda. Esse aqui bateu na caída. Vem cá, vem. Olha o tamanzinho da criança. Vem pequenininho, mais valente. Olha, rapaz. Mas é um chaveirinho. Mas ele bateu bonito, hein? Parecia peixe grande. Quase mesma coisa aqui, ó. Que pegou. Tentar tirar aqui. Prontinho. Vamos sair de novo aqui. Bonitinho. Olha aí, coisa linda. Mesmo jeito, olha. Todo comido de piranha. Mas tá aqui. Valente. Brigadorzinho, né? Vamos sair bonito. Vai. Eita, bicho bravo. Esse aqui já saiu. Foi pra frente. Vamos ver se ele vai sair ali na frente. Ele voltou aqui, ó. Voltou pra trás de novo. Foi embora o bitelo. Foi pra vida. Vamos tentar mais outro aqui. Que isso? Rapaz, mais outro com narezinho, rapaz. Pegou debaixo do caiaque aqui, ó. Joguei nessa correntezinha. Calma, rapaz. Calma, calma, calma. Que eu vou te liberar você agora. Você tá nervoso, hein? Eu já tava até parando de gravar aqui já. Ai, o bichinho pegou. Calminha. Pronto. Ó o bitelo. Mais um chaveirinho. Vai lá, vai. Vem embora. Vamos ver se sai mais outro aqui. Ô, moleque. Pegou mais uma criança aqui. E é traíra. Com a certeza. E a bicha é ignorante. Branquinha, rapaz. Traíra da praia, né? Que fala. Minha linha tá quase rebentando. E eu continuo aqui na loucura. Paz grande, hein? Nem parecia, ó. Ó, ó, ó. Tô com um naré grande ali, moleque. Dando porrada. Mas primeiro eu tenho uma encrenca aqui pra resolver. Calminha, rapaz. Abra a boca aí. Ajuda eu, por favor. Ajuda eu que eu te ajudo. Tá difícil aqui. Pronto, saiu. Olha, é branquinha. Vai lá, vai. Pegou mais um aqui. Bem no poço aqui, galera. Ai, 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 bitelão. Ai, é grandinho, rapaz. Não, eu acho que o outro era maior ainda que eu peguei. Olha aí. Tô com o tamanho do moleque. Vem cá, vem. Ficado, tô. Foi pra vida, rapaz. Bonito até, hein? E vamos que vamos. Quase que agora na metade do rio. Na metade do rio, praticamente. Metade do rio, isso. O pessoal acha que caiaque é perigoso e tudo, mas, ó. O caiaque, esse caiaque meu aqui, ele é próprio pra pesca. É um caiaque próprio pra pescaria mesmo. Não é aquele caiaque de corrida que é fininho, né? Que ele vira qualquer coisa. Esse aqui é estável. Esse aqui é o caimã 100. Da Hidro 2. Vocês encontram ele no Grupo Gama, em Porto Velho. Aqui em Rondônia mesmo, né? Mas eles têm em outros estados também. Manda também em qualquer lugar do Brasil também. É uma empresa muito grande. Do Anderson Guedes. O cara top aí das pescaria, da pescaria esportiva, né? O cara arrebenta demais. Show! Show! O cara top aí das pescaria, da 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 pes rapaz aí ó já bateu peixe aqui ó no corredorzinho eu só fui trocar isso aqui ó vou tentar parar aqui para não estragar o ponto rapaz bichão um peixe grande aqui rapaz aí tô com o narézinho olha tá saindo uma água aqui ó de dentro que é uma água que sai da Bahia deixa eu liberar esse garoto aqui que ele tá diferenciado aqui ele tá nervoso pegar aqui pegou por baixo pegar um alicate né para não não correr perigo aí já tá entrando aqui no dedo quietinho vou tirar você aí ninguém se machuca show de bola já saiu aqui ó facinho aí o primeiro peixinho do dia lindo né já tá todo comido aqui aqui também ó alguém já andou atacando ele um calma vai lá vai sai sai lindo rapaz show e aí Vamos lá. Rapaz, é sofrimento. Vamos ver se vai valer a pena ali pra dentro, né, galera? Olha o canto que eu atravessei aqui, ó. E esse matinho aqui ainda não é nada. Tem mais um mato alto ali pra me atravessar. Mas eu creio que eu vou conseguir. Eu venci. Ai, deu até canseira. O mato é pesado. Mas é só assim pra ter um privilégio desse aqui, galera, ó. Sozinho. Cansei. Eita, que susto. Pensa num susto. Pirainha. Vou embora. E bateu uma bitela aqui. Minha frição tá aberta. Bateu uma bitela aqui. Vamos ver o tamanho dessa garotinha. É pequena. Minha bicha veio cheia de mato. Deu a impressão que era peixe grande. Mas já é bonitinho, ó. Tá batendo ali pra dentro. Calma, calma, calma. Calma. Eu vou liberar você pra você ir embora. Só devolve meu... Devolve meu sapo aí. Que isso aqui ainda eu vou usar. Sorta, sorta, sorta. Isso. Vai lá, vai. Embora. Quem tá subindo ali, ó. Aqui tá descendo uma água bem forte, ó. De dentro, né. Tá saindo muito peixe. E tem bastante. Tem bota aqui, ó. Tem bota tudo quanto é banda. E... E tá vindo uma lontra ali. Lontra, areiranha. Eu não sei bem diferenciar, não. Qual que é. Pra mim tudo é a mesma coisa. Mas... Eu acho que é areiranha. Tem mais aqui, né. Na região. Vamos ver se ela vai chegar mais perto. Ah, já tá indo ali na frente. Ali já, ó. Fundou bem aqui, assim, ó. A bitela. Tem um aqui. Uns 48 segundos tempo. É, rapaz. Pegou de lado. Por isso que tá valente. Vamos ancorar aqui na... Na prainha aqui. Pra ver se... Isso. Vem cá, vem. Vem cá que nós quer te ver, rapaz. Parece até o mesmo que eu peguei aqui cedo. Calma, calma, calma. Olha aqui. Mas é bonito, hein. Não é o mesmo, não. Que o que eu peguei tava todo comido o rabo. Eita, rapaz. Você enroscou legal aqui, hein. Olha aí o bitelo. Pequenininho. Mais valente, ó. Olha a valenteza dele. Lindo, né? Pequenininho e bonito. Vamos praticar. Ai, 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 ai. Olha lá, vai. Ai, bicho. Ignorante. Abati do outro. Bem aqui, ó. Vamos lá. Sem corte, sem nada. Vamos ver se sai outro aqui. Ó. Eita. Peguei outro aqui. Rapaz. Foi só relar na água, galera. E esse aqui eu sei. Zé, que eu não cortei o vídeo, não. Esse aqui foi no próximo arremesso. Já saiu. E o outro tucunaré. Traíra. Rapaz. Branquinha. Que linda. Que grande, rapaz. Olha que bichona bonita. Ah, calminha, rapaz. Olha o rabo dela como é que tá. Piranha também quase não tem, né. Vou tirar você aqui pra não arrumar confusão. Piranha quase não tem também nesse rio. Olha o tamanho da bitela. Vai lá, vai. Vai lá, vai. Vou pôr você bem no rasinho aqui pra você sair. Nossa, ficou bem enroscado aqui também. Não peguei o alicate pra poder abrir a boca bem dela. Aí fica nesse sofrimento. Aí, calminha. Falta uma. Ficou uma garatéia pra trás. Essa fisgou bem fisgada, hein. Entortando minha garatéia aqui. Pronto. Vou pegar você aqui, ó. Sai bonito, sai. Foi embora. Agora, vamos ver de novo o terceiro arremesso. Vamos ver se vai sair peixe. Dois arremessos foi dois peixes aqui. Vamos ver. O terceiro arremesso. Terceiro arremesso. E agora, nada, 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 nada. E aí, só nada. Dessa vez, não deu. Tchau, tchau.